Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós viemos jogar Dwarves! Com vocês, né? Claro! Mas... Nós viemos jogar... Aqui... Eu nunca fiz essa missão? Galera, eu nunca fiz essa missão! Então, bora procurar Que massa... Agora... Cadê? 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 Mano, cadê? Galera, não tô achando nenhuma Eu não quero ir sozinha Deixa eu ligar Vai, 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 vai Não! Vai, 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 vai Um? Nossa, hein, como... C Chalantra Queria não Queria não Calma aí, deixa eu colocar o volume do áudio aqui do microfone Aqui do OBS Ah não, deixa pra lá Ah não, deixa pra lá Não estou mexendo aquela engrenagem não Gente... Eu... Eu não vou comprar lockpick Mas no próximo vídeo Se vocês quiserem É... Eu posso Trazer Estão chegando a esteirão Vai pegar dinheirinho Ah, tem dinheirinho Tem dinheirinho Tem dinheirinho Tem dinheirinho Tem dinheirinho Né galera Gente, não liga pra esse... Essa faladeira de fundo galera Porque... Não escuta nada Só escuta eu, tá galera? Aqui, pega uma dinheirinho Aqui... Ah... Tem que adianta Ai meu Deus do céu Olha a briga lá fora Ai meu Deus do céu galerinha Nossa, travou demais Nossa, travou demais Vamos pegar dinheirinho aqui Aqui... Mas não posso nem gravar aqui Quilo! Eu não posso gravar tranquilo Eu não queria gravar mesmo Eu não queria gravar Eu não queria gravar Olha Mano, o cara mas é cego hein Ele olhou pra alavanca mas... Fala É de mim Olha Isso é que é minha Isso é que é minha Ah tá Eu não posso... Eu vou atirar direito pela tora Ninho O que? Leio Tá bom Ah... 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 inha... Ah... Tá vindo! Ah... Por que não está ficando assim? Eu também não sei, né? Só agora. Olha! Próximo aqui. Ahn... Um barulho. Nossa! Achei tudo. Olha, eu poderia voltar para abrir aqui. Tem um crucifixo aqui na frente. Mano, imagina eu encontrar o crucifixo aqui. Mano, eu quero achar esse crucifixo. Não me encontrei, mas um dia vou encontrar. Eu sei que onde eu vou te encontrar. Ahn... Valeu menor... Não, não, não. 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 Piscou? Porra ou não piscou? Senão eu não vou responder. Porque eu já estou para o play. Nossa, mas eu estou pegando muito dinheiro. Aqui, ó. Ixi, faz tudo. Não, não... Oh, Deus. Ah, que desgraçado. Não, não! Oh, Deus. Ai, Deus. Tá bom, né, galera? Por quê? Boa! Eu não quero mais. Ele nem tá vindo, meu. Nem tá vindo. Nossa, mas eu tô achando muito dinheiro bom, galera. Nossa, que susto! Mano, tava mó de boa. Não vou ver nada. Ai, meu Deus! Gente, assiste o teu final pra ver quanto dinheiro tu vai ganhar nesse vídeo. Cara, olha o quanto de dinheiro que eu tenho. Cara, é muito. Nããão, seu pô! oh meu deus eu vou dizer que essa é a melhor ah 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 ey ey e passou e meu deus ai ai meu deus ai meu deus eu vou ficar falando ai meu deus toda hora só pra vocês não escutarem isso ai meu deus 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 custoo cura Meu deus galera Mas eu quero SIC Eu quero SIC Acho que não vai ter SIC nessa partida É bem que não tem SIC É bem que não tem SIC Acho que não vai ter SIC É bem que não vai ter SIC SIC É bem que não vai ter SIC Não vai ter SIC Eu sempre vou na mãe Não vai ter SIC Eu quero SIC Para mim é dinheiro Ok Deixa eu abrir o mantão de gaveta Vamos ver uma time A gente está mais tranquila de encontrar Achei duas na mesma Eu achei duas na mesma partida Na sala 2 Faltei Eu faço um vídeo É Aí chafado Mano, não vai ter SICK Não vai ter SICK na partida, galera Não vai ter SICK, é muito raro Não vai ter SICK na primeira partida Está brincando, não está roubando o seu esconderijo do acesso Nossa, não vai ter SICK na partida Não vai ter SICK na partida Meu Deus Parou de martelar, está chato Mano, imagina piscar na sala do Figury Muito raro Eu sou raro Eu sou mais rápido do mundo Amém Eu sou mais rápido do mundo Amém Eu sou mais rápido do mundo Eu sou mais rápido do mundo Ambushizão 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 Ah não, vou parar Não estou chegando Já estou chegando Já estou ficando passada Não tem nenhum Outra Todas as portas! Todas as portas! Todas as portas! Todas as portas! Nada! Vou colocar mais de 26 anos! Cara, eu estou com 600 de gold! Ai, eu estou com toda a porta! Não está aqui! Eu vou lá aqui! O que é isso? Não é essa! Eu estou com a chave! Vem logo! Eu não vejo isso! Eu não vejo isso! De novo! De novo isso! De novo isso! De novo isso! Agora é a porta do figure! 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 Nossa! Traga muito quando é a biblioteca! Por que ela demora para carregar? Por que ela demora para carregar? Ah! Meu Deus! Deixa a gente pegar a moedinha! Só para mim dizer direito! De novo isso! Vai! Vai! Pode! Ele está bravo! Não! Ele está bravo! Oh! Ah! Meu Deus! Agora! Que isso? Ai! Ai eu perco! Calma, ai! Ah tá então! Não encaixou. Ai! Para! Meu Deus! Cara! ai ó, também foi morto foi morto ele não mentiu vai, eu aceito o noob aqui ó, já pegou gente, eu vou pra outra partida porque eu eu não sei que vai passar nada eu vou ficar aqui no outro lado de vídeo tchau o vídeo vai ficando por aqui quem gostou do vídeo deixa o like, se inscreve falou, falou e tchau